Música Presidente da Comissão do Cumpra-se, o deputado Carlos Mink vai elaborar uma emenda à lei orçamentária anual na área da educação para conscientizar a população dos riscos causados pelo amianto. A proposta foi feita pela ABRé, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, durante a audiência da comissão que debateu o cumprimento da lei que fala sobre a substituição e comercialização de produtos que contenham o mineral. O uso do amianto foi proibido no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, mas ainda é encontrado em instalações como coberturas, forros e caixas d'água. O projeto é para capacitação das lideranças que lutam anti-amianto, justiça para as vítimas, para que elas formem os novos multiplicadores dessa discussão, do banimento, para que ele se efetive e para que também se faça vigilância à saúde, porque a gente não sabe ainda o tamanho do problema, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, nós não temos estatísticas confiáveis. Então a ideia dessa formação é para se fazer a busca ativa daqueles que foram expostos, para conhecer como é que está o estado de saúde deles e para que eles lutem pelos seus direitos, tanto da proteção à saúde, dentro do possível, porque alguns já vão estar doentes, mas também para a indenização, para que eles tenham uma vida digna, ou que lhes resta de vida e que seja a mais digna possível. Além de garantir as emendas na LOA para o projeto apresentado pela Abrea, o deputado Carlos Minck apresentou um novo projeto que cria o Programa Estadual de Desaminhantagem para a substituição do produto em instalações públicas e privadas de uso público, orientando o descarte correto do material. Uma das minhas emendas no campo da educação vai ser de fortalecer um projeto que já existe da Abrea, de levar esta conscientização para os trabalhadores e para a população em geral. Me comprometi, farei uma emenda impositiva ao orçamento de 2024, que será votado agora em dezembro, para garantir que esse recurso vai potencializar a conscientização das pessoas face a esse risco. Nós já temos uma lei de banimento do amianto, está sendo cumprida. Nós temos uma lei que obriga as empresas a custearem os trabalhadores que ficaram doentes. Não está sendo cumprida. E temos um projeto novo que diz para retirar o amianto onde ele está. Esse será em breve aprovado. Já passou pela CCJ. O amianto é proibido em 74 países. E para o pesquisador da Fiocruz, Hermano Castro, os principais impasses para o cumprimento da lei no Estado do Rio são os desafios no mapeamento e identificação dos locais que utilizam o material. Tem vários aspectos aí. Um deles é a identificação, que a gente chama de inventário, do que existe de amianto instalado no Estado do Rio de Janeiro. São toneladas e toneladas. Telhas, caixas d'água, são amiantos colocados nas paredes. Enfim, tem um conjunto. E esse inventário é fundamental. Esse é o primeiro ponto. O segundo é assim, de quem é a responsabilidade desse amianto? Um risco ambiental importante, casos de câncer de pulmão, mesotelioma. É um risco muito presente, mas quem é que vai responder por isso? Então, esse projeto de lei vai nos ajudar, a partir do inventário, a definir responsabilidades também.